RENXINGDAU UMA CALSADA UMA CALSADA WO ZOU ZE RENXINGDAU SHAM ANDO NA CALSADA ANDO NA CALSADA HUO FOGO FOGO WO ZE HONG LÜ DĂNG CHU DĂNG ESTOU ESPERANDO NO SEMÁFORO ESTOU ESPERANDO NO SEMÁFORO ESTOU ESPERANDO RENXINGHANGDAU FAIXA DE PEDESTRE FAIXA DE PEDESTRE WO CHUNGO RENXINGHANGDAU ATRAVESSO NA FAIXA DE PEDESTRES ATCHI CHEA O CARRO O CARRO WO CAI CHEA EU DIRIJO O CARRO EU DIRIJO O CARRO UMA BICICLETA UMA BICICLETA WO CHI ZE HING CHEA EU PEDALO UMA BICICLETA EU PEDALO UMA BICICLETA GUNGJOW CHEA U ONIBUS U ONIBUS U ONIBUS EU PEGO O ONIBUS EU PEGO O ONIBUS I JAN UMA PARADA UMA PARADA UMA PARADA UMA PARADA WO ZI CHEJAN DANG ESTOU ESPERANDO NA PARADA ESTOU ESPERANDO NA PARADA DIETTE U METRO 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 UMA ESTASÃO Uma estação Desço em uma estação O trem Eu pego o trem Eu pego o trem Uma estação de trem Uma estação de trem Chego a uma estação Matou A doca A doca Estou esperando na plataforma Estou esperando na plataforma O trem está viajando em um trilho O bonde O bonde Eu pego o bonde Eu pego o bonde Uma linha Uma linha Estou em linha Estou em linha A biblioteca Estou indo para a biblioteca Estou indo Um livro Um livro Um livro Eu estou lendo um livro Eu estou lendo um livro O museu O museu O museu O museu Eu visito o museu Eu visito o museu Uma exibição Uma exibição Uma exibição Eu estou lendo uma exposição Estou visitando uma exposição O cinema Eu estou indo para o cinema Um filme Estou assistindo a um filme Estou assistindo a A música A música Eu estou ouvindo música Eu estou ouvindo música Um concerto Um concerto Estou assistindo a um concerto Juyuan Teatro Teatro Eu vou ao teatro Eu vou ao teatro Uma pedaço Uma pedaço Estou olhando para um quarto Estou olhando